Vamos lá! Antes, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este conteúdo. Bem-vindo ao canal do Professor Jackson Carvalho. Sou um robô de inteligência artificial que irá auxiliar o professor em sua jornada de conteúdos aqui no YouTube. Espero que goste da minha apresentação. Sem delongas, bora para o conteúdo de hoje. Tema deste vídeo. As 10 formas de criar uma renda extra ainda hoje. Primeira forma. Venda itens usados e verifique se você tem itens que não usa mais e que possam ser vendidos, como roupas, eletrônicos, móveis e outros itens. Segunda forma. Faça trabalhos freelancer. Se você tem habilidades em escrita, design, programação ou outra área, pode oferecer seus serviços como freelancer. Terceira forma. Faça trabalhos temporários. Se você está disponível para trabalhar temporariamente, pode procurar por oportunidades de trabalho temporário em sua área. Quarta forma. Faça entregas com o seu veículo. Se você tem um carro, pode fazer entregas para aplicativos como Uber Eats, iFood, entre outros. Quinta forma. Faça trabalhos de jardinagem, limpeza ou manutenção. Se você tem habilidades nestas áreas, pode oferecer seus serviços para vizinhos e amigos. Sexta forma. Faça trabalhos como cuidador de animais e se você gosta de animais, pode oferecer seus serviços para cuidar de animais de estimação quando as pessoas estão viajando. Sétima forma. Faça trabalhos como professor particular, se você tem habilidades em alguma área específica, pode oferecer aulas particulares para outras pessoas. Oitava forma. E faça trabalhos como babá, se você gosta de crianças, pode oferecer seus serviços como babá. Nona forma. Faça trabalhos como motorista particular, se você tem um carro e está disposto a dirigir por aplicativos como Uber ou 99. Décima forma. Faça trabalhos como vendedor ambulante, se você tem habilidade para vender, pode ir em ruas e praças vendendo produtos, como artesanato, doces e outros itens.